Vagabundo ergue a cabeça Tudo vai ficar bem, irmão Pra Deus peço saúde, assim eu mesmo busco pão A inspiração pros rap vem sem encomenda Quando lembro os moleque amigo indo pra escola só comer merenda E eu aprendi também Que não adianta o champanhe pra estourar enquanto a vitória não vem Então procura o seu lugar melhor Eu sei que é difícil manter sua fé com tanto demônio ao redor Mas mano, quantas vezes você viu o sol ficar pra trás Se perguntando se continha um dia a menos ou um dia a mais E quantos Che Guevara nunca aprenderam a ler Partiram antes de virar Guevara, muito menos Che Te faz pensar na razão disso existir Mas, te faz chorar por ver quem te gosta sorrir Então, tanto faz a razão Você tá aqui, demorou, pega a arma, missão Quem nasce pobre já tem que vir forte Quando um doutor dá boas-vindas um anjo deseja boa sorte Depois que cê passa dos 17 Percebe que tá no meio de uma guerra carregando um canivete Mas um dia você vai acordar pra ver Que dormir é desculpa de quem tem medo de viver Então, levanta a mão e agradece Quando for fazer sua pressa, ora por mim Que eu também oro por você Porque anjos olham por mim Me protegem do fim E é por isso que eu vim Porque é nós E você sabe bem O rumo desse trem Nossa vitória vem Porque é nós É aquele velho sonho De ser alguém na vida Ter um lugar pra gente reclamar Que a inflação subiu Que a barriga cresceu Que a sua filha saiu Que seu time perdeu Eu sempre tive ambições Diferente dos padrões Diferente dos patrões Referente às lições que a vida me deu E a conclusão que eu chego hoje É de que o mundo é meu Tanto quanto é seu, favela Hoje é o dia da cobrança Vamos buscar a parcela Do que é nosso tipo MST luta por terra Nossa luta pela vida Não tem como perder essa guerra Lembra do tempo das ladeiras De sexta-feira Você, seus mano Mas minha maneira Só na melhor Tamo a ele Tá firmão Tô firmão Focadão Pra vencer esse pá A gente se tromba algum dia Num farol Sem saber No rolê Quem diria Na rua Que sempre foi nós Tio A luz que emana Nossas almas Tem poder E cinco sóis E as oportunidades Estão lá fora Bota a mochila Nas costas Se for pra dar certo É agora E um dia Alguém me disse Que eu não era um rei Por um segundo Eu quase acreditava